Música Gente, tava eu hoje voltando da academia e aqui onde eu moro é condomínio, então é tipo um clube, né? E aí tem quadra, tem tudo e tinha um pessoal jogando bola, vocês sabem que eu gosto, parei pra assistir. E tinha uma menina que foi a que me fez parar pra assistir, porque ela jogava muito e ela tava jogando com um monte de moleque, dando show e tudo mais. Só que teve uma hora que ela teve que bater um pênalti. Quem joga bola sabe que é toda aquela pressão e todo mundo e nananã e ela errou. Gente, o que fizeram de piada com a menina, o que zoaram ela no meio do jogo, eu fiquei assim, pasma. E eu lembrei de uma situação que vocês sabem que eu gosto de jogar bola, vocês sabem que eu sempre fui de esporte e tudo mais. Eu lembro uma vez que eles me zoaram muito. Assim, eu fiquei mal, porque viviam me dando apelidinho, eu era praticamente a única menina que jogava. Então qualquer coisinha que acontecia, ah, só podia ser mulher mesmo, porque não sabe jogar, o que tá fazendo aqui no meio dos meninos? Mas eu nunca liguei pra essa zoeira dos meninos, até porque se eu ligava, eles entravam na pilha. E aí eles me zoavam mais ainda. Mas eu sempre continuei fazendo esporte, sempre joguei bola. E teve uma vez que tava rolando um campeonato na escola que eles adoravam fazer, né? E eu adorava também participar, sempre jogava. E era a minha sala contra a sala de um pessoal mais velho. Só eu de menina jogando lá no meio. E sobrou pra alguém cobrar uma falta. Toda a pressão, a escola inteira assistindo. E eu falei, agora eu vou quebrar a cara deles, né? Vou cobrar essa falta. Vai ser minha vez de brilhar. Dito e feito, consegui fazer o bendito gol. Os meninos pararam de me zoar. A gente ganhou o jogo. Nem eu acredito. Porque sabe aquela que você vai... vai na fé? A verdade é que se a gente quiser, somos imbatíveis. A gente tem muita garra como qualquer outra pessoa praticando um esporte. Eu sou embaixadora dessa causa e eu tenho orgulho de jogar duro, jogar com garra. E mostrar que não é porque a gente é mulher que a gente é esse sexo frágil. Isso tem que ser repetido sempre na quadra, fora dela. E sempre incentivando as meninas a fazerem esportes. Ah, só antes de acabar o vídeo aqui, eu quero contar uma novidade. Porque a Always vai promover um jogo de futebol realizado só por meninas. Vai ser um verdadeiro campeonato. Eu vou estar lá, a Bruna Vieira, a Nina Secrets, a Evelyn. Cada uma vai ter o seu time e você pode participar, é isso mesmo. Então entra lá no meu Instagram que vai ter todas as informações pra vocês. E eu já vou começar a treinar, hein? Já vou trocar de roupa aqui, já vou tirar essa maquiagem, já até solto o cabelo. E aí, partiu! Quero vocês lá!